Caraca, os cara caiu tudo, mano Minha vó de fusca Fui sai Brabitamente E aí, brabitos? Beleza? Aqui é o Kevin Tron, meu vídeo Hoje aqui estamos no GT Online, como delay, né família? Hoje eu tô aqui na Lipon, Rampage 131 Essa corrida foi eu que criei Tá ligado, né família? No começo da corrida Eu fiz um bagulho muito top, tá ligado? Eu recriei a parte da vaca leitira Muito obrigado a todo mundo que tá participando aqui, essa corrida aqui tá bem difícil, mano E tá o link na descrição, beleza? E família, me siga no Instagram, vamos ver se a gente pega 1k Lá que eu faço algum sorteio Vou pensar em alguma coisa e eu faço um sorteio pra vocês, beleza? Ó galera, aqui já é uma referência A vaca leiteira, mano Ih, rapaz, já vou dar rage aqui Será que eu vou dar rage da vaca leiteira aqui, mano? Quem sabe, sabe, ó Passe aí do lado aí, passe aí do lado aí, seu c... Filha da p... vaca leiteira O que vamos então, rapaz? Os cara é humilde, né mano? O pessoal aqui, aí ó, o pessoal é tudo humilde Vamos ver se o pessoal é humilde mesmo Ih, rapaz, o outro já caiu ali, mano Vaca leiteira Ó os cara é humilde, rapaz Alguns momentos depois Soldar Que isso? Calma, calma Não prendemos cânico, não Ai, manito Vaca leiteira Vamos lá, manito Vamos lá Esse checkpoint tá doidão, velho O checkpoint é muito safado no modo criador Só falo isso pra vocês, galera Vai dar... Ih, rapaz Vagalume ter hype safado Toma, vamos fazer os cara cair, mano Ih, rapaz Não vai dar bom isso aqui, não, hein Galera, pra quem não sabe Eu já tinha feito isso Antigamente Tipo, eu desenhei uma vaca Leiteira gigante Tá ligado Na Lipão Rampage Na corrida do Lipão, galera Meu Deus Vamos acelerar então, né Vagalume, mano Vou lá pra cima desses Comendo a jabiraca sozinha, mano Não Compartilha o canal pros amigos também, família Tamo quase chegando nos 10k, hein, rapaz Vamos lá, granulo Caraca Pantico na manteiga, mano Caraca Vamos lá, manito Passa doadinho aí na humildade Bueno Ó, eu fiz esses negócios aqui Pra ficar um pouquinho mais fácil, ó Mas nessa Cês tá ligado que os caras É sujo, rapaz Vamos ver se o cara passa Vamos lá, mano Mas essa é a ideia da corrida, entendeu Fazer uma referência A vaca lei inteira lá Que o Lipão ficou pistola Quem sabe, sabe, né, mano Acho que todo mundo sabe Vai dar Merlin Vai dar Merlin Vai Sai, mano Vamos lá, manito Ih, rapaz Nossa Pera, foi rodado Não, safado Não, vagalume Se me rodar vai ficar pistola Mano Toma Vai, manito Meu Deus do céu Vai, manito Corre Quer vir primeirão Deixa o like Logo 10k Isso aí, menor style Ó, galera Faz igual o menor style Hein, granola Minha ava de fusca Linguiça Vou fazer a mega rampa aqui Muito louca Agora a gente vai virar o cargo plane Vou acelerar o vídeo aí, família Acelera aí, produção E aí, família Vai pegar o aviãozinho agora Vai virar o... O que é? O laser É o laser, né, galera? Então bora que bora, rapaz Galera, a minha ideia inicial Tipo, era pra gente pegar uma moto voadora Uma moto normal no ar, tá ligado? Depois sair voando, tá ligado? Mas daí não tava voando, galera Tipo, a gente se transformava no ar na moto Só que daí não continuava voando Ela caía tudo, tá ligado? Eu tive que fazer isso, mano Mas... Pra anular Mas na verdade... Ó, é que eu fiz duas versões da corrida Que eu tô até me confundindo, mano Eu tive que fazer mais próximo do checkpoint, ó Era pra fazer voar lá do fundão Ih, caraca Aí, ó Não consigo, né, Moisés? Era pra sair voando lá do fundão Mas não deu boa, galera Então bora que bora Essa parte é difícil, mano Tá maluco? Essa parte que eu fiquei muito travado Mas vamos ver se eu vou ficar travado nessa corrida, né, Manito? Granola Vamo lá Ih, rapaz Já fui pra vala já Vamo lá, Manito Ai, Manito Tô vendo a jabiraca de novo, véi As aves Ó, galera O Joãozinho de Godão comentou ali, ó Corrida nostálgica Hum, é mole É verdade, não minto Quem sabe, sabe, né, rapaz Ai Nossa Foi na estica agora, mano Na estica do tufão, rapaz Granolo Vamo lá, Manito Vá Confião Vamo lá, Cachoro Pulou aqui, ó Essa parte é a mais difícil, mano Na minha opinião, é essa parte aqui É a mais difícil do planeta Porque você tem que ir meio rápido É o rápido Com sotaque, mano Vou tentar ir na cagada aqui, rapaz Só se liga, ó Foi Ó Caraca, galera, não Nossa, mano Passei Se eu errar nessa parte aqui, mano Minha vó de fusca, galera No modo criador Eu acho que eu tava jogando de madrugada Eu tava pistola já, mano Por causa da parte do avião Que eu tive que mexer várias vezes, tá ligado? Mano, se eu errar aqui Se eu errar aqui, ó Olha, vai ficar pistola, mano Daí que vai ser a vaca leiteira mesmo Vai Não Ah, vagaluma Ah, não Ô, família Eu não consigo gravar muito bem, mano Eu errei na parte mais fácil, galera Toma mesmo Ah, mano Fica pistola Ah, chuta Daqui a pouco vai começar A chegar a galera E ali tem uma Ali tem um negócio de troll, família Tá vendo aquele catavento? Na hora que você reseta Ele vai te dar um chute, mano Tudo pela zoeira, rapaz Tô vendo já biraca, velho Oi Aqui foi sem Tem baguncinhas Foi suavezão, mano Galera, verdade Eu vou deixar a versão fácil Dessa corrida aí na descrição É a versão difícil Tipo, é um novo projeto Que eu tô fazendo, tá ligado? Pra galera que tá iniciando agora Tipo, elas começam jogando A corrida mais fácil A versão mais fácil Mas com o tempo Ela joga a versão mais difícil Da corrida, entendeu, família? Muito top essa ideia, né? Então, galera A parte principal é Bico de aço Versus um milhão de humanos Granulo Maneto, não Por que que eu coloquei Catavento nessa corrida? Maneto, dá um chutinho aí Na humildade de alguém, rapaz Valeu Nossa, tudo calculado, mano Copy, rapaz Não, vagalume Peraí que eu vou ter aula aqui Peraí De ponta cabeça, mano O modo brabito tá ativo Agora eu vou ativar o modo profissa também Quando eu leio o livro de ponta cabeça Ativo o modo profissa Junto com o modo brabito, mano Vocês vão ver, rapaz O pai é estrategista, mano Sai daí, ó O cara caindo aí Sai daí, rapaz Brincadeira, mano Vamo lá Vamo esperar ele Tomou na jabiraca Vamo que vamo, mano Agora vai, rapaz Quem que passou, véi? Alguém passou? Um erro ali na frente, mano Essa parte é difícil Paca o aca, bicho Não, mano Cai sozinho, véi Burrice Vagalume, mano Os caras tá tudo sujo, rapaz Ah, o que que eu falei pra vocês, galera? Ó, tem o pessoal que tá humilde, mano Tem uns caras que tá vagalume, mano Que eu vou dar rigi Dois mil anos depois Vai lá, mano Ó o Teraip Ó o Tercaype errando, família Caraca, passou, véi Passei também, rapaz Vamo lá, Tercaype Hum, granola Confia na cal Joga pra cá e vai que vai, mano Granola Vai, galera Não pode dar risada dos outros Senão você toma na jabiraca também Que é o em filosofias, rapaz Ó, vai Ai, mano Por um pericabelo, véi A parte mais difícil É a do meio ali, mano Que é essa parte aqui É um pouquinho mais fácil, tá ligado? E a última lá é fácil Meu Deus do céu Teu bem que o cara me chutou, mano Que eu já fui naquele pique Granola Que vamo, família Agora eu passo, rapaz Fica até em silêncio aqui, mano Porque a minha vaga é fusca Virei ao passe Vou jogar em silêncio, mano É o jeito, rapaz Vai, família Aqui não vai dar o que, mano O modo sério sempre funciona, rapaz Granola Granola Confiar o cara passando ali, família Vamo assistir o cara Vai Boa Boa, maneto Aí sim, rapaz Ah, mano Agora é só passar dessa aqui Que é fácil, na teoria Nossa, família Respiração do Octane Rocket League, mano Ih, rapaz Tá um carrinho Tá maluco Tá maluco que você vai descer, velho Eu passei de uma parte Que eu fico pistola, mano Porque eu sou muito trollado em Catar vento Mas confia, rapaz Que a minha vaga passou hoje, mano O cara passou também Bonito, mano Aí sim o cara tá mitando, rapaz Granola Essa parte aqui é de boa, mano Essa parte aqui não tem nada difícil, tá ligado? Só você ir na calma Essa parte aqui na corrida mais fácil Tá igualmente igual Tá igualzinha, tá ligado? Não é tão difícil assim Mas dá pra errar Se você... Foi eu que tô quase errando aqui, mano Tá ligado? Granola Vamos lá, mano Se o cara ficar comigo até o final da corrida, mano Eu deixo ele... Chegar em primeirão, né? Porque eu sou testador Mas nem eu cria a corrida, velho Ah, anola Aí eu deixo ele chegar em primeirão, rapaz Eu tenho que terminar a gravação aqui, galera Porque eu tenho que sair, né? Como eu já tinha falado Vamos ver se vai dar bom, rapaz Granola Lá, manito Confia na cal Lá, isso aqui é só ir na calmeira do tufão Que já era, mano Foram voar Agora é alvo, família Cês tá ligado, né? Flipando o rampage Sempre tem que ter aquele alvozinho De qualidade monstra, né? Cês tá ligado, rapaz Será que eu passo de first? Veja no próximo capítulo, mano Olha lá, ó Livrão ao contrário, na mão E o pai vai dar aula, rapaz Vai lá, manito, ó Voa, moleque Essa moto é shinobi Vou mandar o tufão mesmo, rapaz Vamo lá Granolo Segura, manito Seu pai tá online Passa de first aqui Ó, ô, mano Aqui não vai dar o quê, mano? O pai tá brabito, rapaz Granola Viu? Eu leio o livro ao contrário Nós mando o tufão, rapaz Tudo de estratégia, galera Granolinha Vamos pegar o checkpoint aqui, ó Você tem que subir no tubão Eu coloquei esse tubão colorido, né? Porque o outro tubo Eu fico pistola Quem assiste os vídeos aí Tá ligado, mano? Uma das coisas do GTA aqui Que eu fico mais pistola É o tubo listrado, mano Aqui é o meu reclamação Ô, Rockstar Que que é isso aí, mano? Agora é o tubo black aqui, mano Mas você pode cortar o caminho Tá ligado? Aqui, ó O criador deixa, mano Você vem aqui, ó Manda um pulinho, ó Não precisa Não precisa dar a volta ali, mano Dá aquela volta, tá ligado? Vai mandar um tufão aqui mesmo, rapaz Agora vamos voar Decolar, Moisés Esse voo aqui É muito tufão, rapaz Olha lá, ó Voa, moleque O E.T.P. Ladjons Tá gostando da corrida Não é, E.T.P. Ladjons Ô, mano Sou obrigado a falar Você tá maluco, Kevin? Corrida tá difícil Como família Estamos quase chegando Na parte principal da corrida Vocês vão ver uma referência ali Só os Acho que Não sei se todo mundo Vai entender a referência do É um meme, mano É um meme aí, tá ligado? Vamos ver se vocês vão pegar a referência, rapaz Uma referência meio Granola, tá ligado? Uma referência muito granola E o criador dessa corrida aqui É mó lindão, né, rapaz? Essa parte ficou mó bonitinha, mano Você tá maluco? Essa parte aqui ficou bonitinha, rapaz Olha aqui, ó Nós temos que sair Ficou maluco Pular aqui, ó Errou! Nossa Eu deixo o fone assim no pescoço Porque eu acho que fica mais estiloso Tá ligado, família? Eu fico mais brabito, mano Fico Errou! Quinze ano de curso, mano Clube de cabelo, mano Meu Deus do céu, Berg Tô errando na parte mais fácil Eu tô tomando a jabiraca Na minha própria corrida, família Pode isso, mano? Hum, é mole Agora eu já vou rápido desde aqui, mano, ó Sem frear ali, ó No modo criador Eu toda hora freava aqui, ó Galera, ó Tá ligado? Mas aqui não tá dando bom, não, rapaz GTA safado Falo pra vocês, galera Agora foi GTA safadon Um grão nulo Vamos lá, rapaz Isso aqui vai Tudo que é jeito Aqui não Ah, vagalume no último, mano Vaca leiteira Agora vai, galera Agora vai, meu parceiro Vamos lá, manito Vamos lá Pula, Moisés Vamos lá Aquela inclinadinha Opa Não vou cair, não, né, mano? Vocês acharam que eu ia cair? Eu não vou cair, não, rapaz Granola Vá, manito Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Pantico Caraca, agora foi na estica Vou pegar mais velocidade aqui mesmo, mano Senão não vai dar, não Qualquer hora Agora vai, manito Corre, Pantico Vamos Vai Boa, rapaz Aqui a gente vai passar nas bombinhas Muito suave essa parte também, galera E ali a gente vai pegar o ponta de aço e vocês vão ver a referência, galera Vão ver a referência é um meme muito granola, diga-se de passagem Vamos ver quem vai pegar a referência Granola Vamos ver quem que vai pegar a referência Aê, mano, peguei o check Vou resetar pra vocês verem Ó, família, vocês conhecem a referência daquele meme ali, ó Vocês conhecem a referência, rapaz? E agora eu vou furar os humanos, mano Os humanos tá ali na frente Agora eles vão sentir o tufão do ponta de aço, mano Vai lá, ponta de aço Agora vocês vão sentir seus vagalôs Eles são brindados, mano Esses são os famosos humanos da Nokia, mano Hum, granolo Olha lá, família Que procura O que vocês acharam dessa parte principal, rapaz? Granolinho Ponta de aço versus 100 humanos Um granolo Então bora se transformar aqui, ó Granola Vamos lá Virar o de volta para o futuro aqui Vamos lá então, família Agora é só pegar o checkpoint Galera, eu vou contar uma curiosidade pra vocês aqui Do criador Do serviço Essa parte aqui era pra ser a parte principal, tá ligado? Só que eu achei mó feia, mano Eu falei, ah, vou fazer outra Eu pensei naquela ali do ponta de aço, tá ligado? Ó, era pra ser essa a parte principal, rapaz Achei mó feia, tá ligado? Não ficou tão feia assim, mas ficou feia, tá? Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo Muito obrigado a todos que assistiu Falou, galera Brabito Opa, o vídeo ainda não acabou Obrigado ao Emerson Silva Ao SoulKerlonOG Ao RedOficial A Marlin Couto O Silence E o Sorveteiro Aí sim, mano Aí sim vocês são os membros do canal Se você quiser virar membro do canal Ajuda bastante, galera Então, esse foi o vídeo Muito obrigado a todos que assistiu Alô, Brabito Pesadão 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 Pesadão